Meus amigos, me perdoem qualquer falha, por causa de emoção, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, mas são essas emoções que me fazem acreditar na vida, que me levam pra cima, pra frente. Bem, trecho da peça feminino plural, que fiz em homenagem a minha médica Maíra Gouveia Cury, um ser humano de primeira grandeza, que será interpretado pela minha querida amiga e atriz, Fernanda de Jesus. Que Deus te abençoe sempre, doutor Maíra Gouveia Cury. Sou a doutora Meire Gouveia Cury, neurocirurgia. A medicina é meu sacerdócio. Vivo diariamente saltando barreiras, vencendo as armadilhas impostas pelas dificuldades públicas geradas, pela falta de uma gestão que agilize atendimentos e supra todas as carências de estrutura que nos levam a um compasso de espera, a espera pelo lógico e a sensatez, pela nossa constante meta de amenizarmos os sofrimentos. Na verdade, para mim, cada sorriso de agradecimento de um paciente representa o ok divino do céu. É como se eu estivesse sendo aprovada no cumprimento de mais uma etapa de minha missão. E como nossa missão é árdua, se torna mais difícil num país como o nosso, tão cercado de situações incorretas e de desvalorização. Permanente de nós, seres humanos, ainda capaz de provocar transformações, desde a sala de espera ao centro cirúrgico. Sou, sim, uma missionária já vestida de branco e com um estetoscópio capaz de me transmitir as pulsações desses corações tão frágeis e carentes de amor. Preciso ser segura, segurando a lágrima armazenada nos olhos, porque quando seguro na mão de um paciente, minha outra mão segura bem forte nas mãos de Deus. Assim é meu ofício e minha razão de viver, lutando contra as barreiras invisíveis da morte. Assim é minha estrada branca da vida, percorrendo corredores de concreto, entre salas e rostos, que anseiam por expectativas de salvação. E assim vou me salvando de mim mesma, onde minha impaciência se transmuta em oração, uma oração constante pela saúde. Meu Deus, se vos dignai servir de mim como médica curadora, para aliviar ou mesmo curar tantos sofrimentos, se for esta nada poderei fazer. Permiti que as luzes da cebadoria e do bem me cubram com suas irrediações salutares, para que eu, as transmita aos doentes, desviai de mim todo o pensamento de orgulho e de egoísmo, que poderia vir a alterar minha missão. Fazer com que eu cumpra dignamente e para sempre. Amém.